Utilidade Pública, então compartilha esse vídeo com todo mundo que você achar necessário. Fala meu amigo quadrilheiro, seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil. Quem vos fala aqui é Brunzena, tamo junto e misturado. É pau papai. Bom, o vídeo de hoje é Utilidade Pública. Você que é trilheiro, você que é quadritrilheiro, tem seu quadriciclo, tem sua moto de trilha e costuma levar o seu equipamento em carro, em reboque e assim por diante, esse vídeo de hoje é para você e para todo mundo que transporta os seus equipamentos aí no reboque, em carro e assim por diante. Então, a resolução 945 de 28 de março de 2022, ela fala o seguinte, Ela fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga. Então, já que você está com seu reboque, então você está transportando alguma coisa, você está carregando alguma coisa, de fato, ele é um veículo de carga, assim como você tem sua caminhonete, também é um veículo de carga. Então, essa resolução 945, ela se adequa a nós trilheiros, tá? Então, se liga aí. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre amarração de quadriciclo, né? Como amarrar o quadriciclo no reboque. E este vídeo, eu vou soltar um trechinho pequeno dele aqui. E caso você queira ver esse vídeo completo, ele vai estar no finalzinho do vídeo aqui, no cardzinho. É só você clicar. É um vídeo muito bacana e vai te ensinar, de fato, como amarrar o teu quadriciclo em cima de um reboque. Vem comigo e se liga nesse trechinho do vídeo aí. Vamos nessa. Dando início aqui, eu vou pegar a catraca, a parte menor da catraca. Eu vou colocar aqui na frente para poder facilitar a puxada, né? Então, eu passo aqui por dentro do reboque e encaixo aqui atrás. Bom, voltando ao tema do vídeo aqui, né? Que é sobre a resolução 945, de 28 de março de 2022. No seu quarto artigo, ele diz o seguinte. Devem ser utilizados dispositivos de amarração como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. E assim por diante, segue aí o quarto parágrafo. É exatamente como eu fiz o meu vídeo. Eu fiz com uma cinta, né? Aí, de amarração com catraca e assim por diante. Então, no artigo quarto, ele já fala que é exclusivo o uso de cintas, correntes, cabos de aço e assim por diante. Ainda no artigo quarto, no parágrafo terceiro, ele diz exatamente assim, ó. Fica proibida a utilização de corda como dispositivo de amarração. Aí é onde está o ponto. Costumeiramente, nós vemos muita gente amarrando moto, amarrando quadriciclo, amarrando geladeira, móvel. Qualquer coisa que se enquadre em cima de um reboque ou de um caminhonete. Esta lei é para todas as pessoas que transportam algo em cima de reboque, em cima de caminhonete. Então, é terminantemente proibido, conforme o artigo quarto, parágrafo terceiro, que se utilize cordas. Então, é impossível, a partir de agora, utilizar cordas. Você pode até utilizar, mas fique sabendo que será passivo de multa, caso a polícia pare e faça a vistoria no reboque, em qualquer coisa que você esteja transitando, transportando. Então, para evitar que isso aconteça, o ideal é que vocês utilizem cinta de segurança. É o mais adequado. Na resolução fala de correntes, fala também de cabos de aço, mas especificamente para o nosso uso rotineiro aí nas trilhas, no caso de transportar quadriciclo, moto, UTV e assim por diante. De fato, é interessantíssimo que utilizem cinta de segurança. Então, mais uma vez, vejam o vídeo aí, que está no finalzinho desse vídeo aqui, no cardzinho. Você clica lá e é como amarrar o seu quadriciclo em um reboque. É um vídeo muito bacana, um vídeo curtinho, mas que vai mostrar para você aí a maneira adequada de você fazer essa amarração. Então, como eu disse no início do vídeo, este vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública. Então, compartilhe com todo mundo esse vídeo que você achar necessário. Obviamente que não se refere exclusivamente a quadriciclos, a moto e assim por diante, mas tudo e qualquer coisa que você transite em cima de um reboque ou em cima de uma caminhonete, por exemplo. Não pode ser mais utilizado corda e sim cinta. Deve ser utilizado cinta para fazer a amarração de qualquer equipamento em cima de reboque e também em cima de caminhonete. Fica a dica aí, turma do quadriciclo, sempre trazendo conteúdos de primeira qualidade para vocês, utilidade pública. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você achar necessário e vem junto comigo bater 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui, me ajuda, compartilha com seu amigo, com seu familiar e vem comigo, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai!